Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da Escola de Aprendiz de Marinheiros de 2017. Eu vou fazer agora a questão 46. A questão diz assim, quantas calorias são necessárias para aquecer 500 gramas de certas substâncias de 20 graus Celsius a 70 graus Celsius? Então, o que ele quer saber? Porque a quantidade de calorias é igual a quem? M, C, E, ΔT. Quantidade de calor, né? Então, o que é igual? Aqui está 500 gramas e o calor específico está em gramas. Então, a massa vai ser de 500, o calor específico de 0,24 e a variação de temperatura que está aqui. De 20 para 70, variou 50. Então, a quantidade de calor é igual a 6.000 calorias. 6.000 calorias é a letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. E aí E aí